Sete mais Todo meu canto Sai do meu coração Todo meu canto Todo meu canto Jurei Jurei nunca mais Fazer som por aqui Porque ninguém tinha interesse Em me ouvir Mas agora é hora De me libertar E quem quiser Ouça primeiro pra depois me falar Jurei nunca mais Fazer som por aqui Porque ninguém tinha interesse Em me ouvir Mas agora é hora De me libertar E quem quiser Ouça primeiro pra depois me falar Porque Todo meu canto Sai do meu coração Todo meu canto Sai do meu coração Todo meu canto Você Todo meu canto Todo meu canto Sai do meu coração Todo meu canto Sai do meu coração Todo meu canto Sai isso aí Agora a gente podia também, pô, só dar aquela palhinha pras pessoas que conhecem mais assim aquela Como é que é? A gente corre, a gente corre na BR3, na BR3 A gente corre, a gente morre na BR3, na BR3 Eu quero saber...